Aqui no Barra Aparecida, nesse momento, a Avenida Amador dos Reis, onde nesse exato momento a Prefeitura está terminando de concluir o serviço que está sendo executado lá no miolo do lado do ar e está vindo para cá, se a gente for melhorar e revitalizar a entrada aqui da Amador dos Reis. É um serviço de qualidade. Eu quero agradecer o Prefeito João Chaves, o nosso secretário Pacheco, que está nos atendendo nesse pedido de providência. É um pedido feito pela comunidade. Estamos aqui com o morador William, que é um grande fiscalizador junto com a comunidade. O comercial Cauã, que está aqui, o mercadinho Cauã, que tem cobrado muito também para a gente. Eu quero agradecer a vocês. O vereador Edilson está trabalhando, buscando o objetivo de fazer o melhor para vocês e ainda vamos continuar. E nós não vamos parar por aqui. Os trabalhos continuam e o serviço não para. Prefeito João Chaves, muito obrigado. Toda a equipe da Prefeitura. Olha, meu patrão. Olha, só lembrando para falar aí, não interrompendo o seu Edilson, é falando que desde o início aí, ele que tem nos ajudado aqui, e ele que está colocando as maquinárias, pediu para o encarregado, secretário de obra, está nos dando esse apoio aqui no bairro Cascaleiro, que estava feia a situação, como que tem muita gente aí falando que é vereador fulano de tal, fulano de tal que está fazendo, mas é mentira. Quem está fazendo aí é seu Edilson, porque eu estou conversando com seu Edilson desde o começo aí, é o seu Edilson que está fazendo, você que está indo pela cabeça dos outros, você não é um piolho não para ir pela cabeça dos outros. Segue o líder, que o líder é nós, estamos juntos. Um abraço, rapaziada.